No Jardim da Praia de Santos, litoral de São Paulo, Alexei se locomove com a ajuda de uma cadeira de rodas. Eu estava voltando de uma balada tarde da noite, madrugada na verdade, estava de moto e sofri um acidente. E caí, bati a cabeça, quebrei o maxilar em dois lugares e lesionei a C5 e C6, o que me deixou nessa função de tetraparético espástico. Eu mexo as pernas, mexo as mãos, mas com dificuldade. Para muitos de nós, andar é algo simples, é apenas dar um passo em frente ao outro, algo que aprendemos ainda na infância. Mas para algumas pessoas, andar significa recomeçar, assim como Alexei, que todos os dias recomeça sua vida. Na clínica de fisioterapia da Unisanta, ele descobriu que poderia recuperar os movimentos. Foi um dos primeiros a usar o suporte de peso corporal. O equipamento é o resultado de um trabalho de conclusão de curso dos alunos de engenharia. Foi idealizado pelo professor e fisioterapeuta Ivo Coé Delfilho. A ideia de fazer o suporte de peso corporal é inspirada nos equipamentos que já existem, só que em versões automatizadas, eletroeletrônicas, mas que são de acesso difícil, muito custoso. Então a ideia era fazer isso inteiramente mecânico, para viabilizar a construção. E ele funciona igual, porque ele vai suportar o peso do paciente com o colete de paraquedista. E na medida em que o paciente suportar o seu próprio peso, a gente vai tirando o apoio desse suporte. Então a gente teve que aplicar bastante estudo em cima da fisioterapia, para conhecer e poder projetar o equipamento conforme a gente precisava. Primeiro, o equipamento foi feito em aço, mas os estudantes conseguiram trocar o material por alumínio, o que diminuiu o custo e o peso. Na clínica da Unisanta, são atendidas cerca de 12 pessoas por mês com problemas de locomoção. Os profissionais registraram a evolução de cada um. As conquistas dos pacientes comprovam a eficiência do projeto. Uma oportunidade para quem tem força de vontade para superar os próprios limites. Aceita a sua eficiência e corre atrás dela. Você pode te superar, você pode crescer. Você não pode ficar em casa, parado, achando que vai vir uma fada e te curar. Não, você tem que fazer isso com você, com as suas próprias pernas, com as suas próprias mãos e correr atrás do seu sonho. Não, você tem que fazer isso com você, com as suas próprias pernas, com as suas próprias pernas, com as suas próprias pernas.